Em janeiro, a administração lançou o plano de ações concentradas de limpeza que prevê a realização de vários serviços em Ribeirão, incluindo a manutenção das praças públicas. Só que a medida ainda não chegou em locais que foram prometidos no início do ano. Pelo plano de ações concentradas de limpeza, a prefeitura anunciou em janeiro que no cronograma inicial estaria o bairro Adelino Simeone. Só que pelo que se vê, os serviços passaram bem longe desta praça que fica na rua Edson Granzotto. Só no papel, né? Porque aqui mesmo não vieram fazer nada. Porque aí pra cima limparam, né? Tem ali em frente o hospital lá, né? Pra lá tá limpinho. Agora pra cá eles não vêm. Quando vêm, passa a máquina, junta a soia e deixa, não vem catar. Tem menininha pequenininha que eu falei pro meu marido, já esconde no meio do mato porque não acha criança mais. E o perigo de uma pessoa ainda esconder aí à noite, a gente não vê. Fica todo mundo inseguro por aqui. Fica. Deu sete horas, não tem uma alma na rua porque acho que todo mundo recolhe com medo. As luzes dos postes estão todas quebradas, assim como os bancos que ficavam no meio da praça. O campo de futebol está encoberto de mato. Lixeiras nem tem mais, mas sobra entulho. Restos de podas que não foram recolhidas desde outubro do ano passado. Aqui só cortou a grama, juntaram o que vocês veem aí, os montes que juntou e ficou. Nada de limpeza. As crianças vêm brincar e eu venho com a vassoura, varrer. Porque às vezes tem caco de vidro, né? Aqueles pedaços lá, eu andei já arrastando. As mães buscam as crianças na escola e atravessam a praça no meio do mato, de onde saem animais peçonhentos que preocupam todos os vizinhos. Muito bicho, né? Muitos insetos que aparecem na casa da gente. Quem mora aqui em frente, né? Cobra que atravessa aí, sapo, tudo quanto é bicho aparece na casa da gente por causa desse mato alto aí. Aqui no Jardim Irajá, os moradores também esperam pela limpeza da praça Miguel Daraém desde janeiro. Olha a situação do mato. Quem antes fazia caminhada, praticava atividades físicas no local, hoje não faz mais. Está tudo completamente abandonado e inseguro para a vizinhança. O incômodo é geral, né? Não só a sujeira, o mato alto, tá? Porque é uma praça grande, uma praça bem movimentada, inclusive com muitas crianças, muitas senhoras que vêm aqui para sentar de tarde, para bater um papo. Mas, infelizmente, do jeito que está, não está tendo condição de conviver. Os aparelhos de ginástica estão praticamente escondidos no mato. Dona Uda fazia exercícios e deixou de praticar por conta dessa situação. A minha vizinha encontrou uma cobra cega aqui na praça. Então, a gente tem muito receio de sentar nos aparelhos e aparece uma cobra, né? Então, a gente está sujeito a tudo com esse matagal aqui. A praça abandonada, um perigo iminente da gente chegar aí na casa e ser assaltado, né? O mato aí está a mais de um metro de altura. Qualquer um esconde aí e te assalta, né? Então, esse é o medo. Há seis meses, tem galhos secos em cima da afiação. Os moradores já se cansaram de pedir o serviço de recolhimento e não são atendidos. Sobre a roçada da praça, eles colecionam protocolos de reclamação. Então, a gente pede aqui uma colaboração da prefeitura, né? Que organize isso daqui o mais rápido possível, porque está em cômodo demais para nós moradores, o pessoal que frequenta aqui a praça, né? Para ver o que faz, porque você vê uma praça tão grande, tão bonita, está jogada atrás. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o programa Passa Limpo Ribeirão é permanente e voltado às quatro regiões da cidade. Cada semana atende uma. Disse ainda que nem sempre é possível realizar todas as solicitações numa única ação. Sobre os locais que ainda não foram feitos, garantiu que serão em outra etapa. E reforçou que as ações do programa também foram prejudicadas pela greve. E reforçou que as ações do programa Passa Limpo Ribeirão é permanente.